Beleza, amigos do canal 7RQ7, estamos aí no nosso tutorial de número 9, se não me equivoco, neste tutorial 9 ou 10, alguma coisa assim, e neste tutorial você vai aprender como está mudando aqui os slides, e eles estão passando, tudo assim, é bem simples, mais ou menos simples, você precisa somente de ver e fazer o que eu estou fazendo, tá? Bom, como funciona? Você está aí com o seu blog aberto, esse template aqui, que está no link da descrição, tudo está no link da descrição para ser baixado, né? E você quer mudar esses slides aqui, como fazer isso? O que é necessário? Bom, primeiro, com ele aberto, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima dele, vai clicar em salvar a imagem como, vai salvar ela, vai abrir o seu Photoscape, ou seu editor aí que você utiliza normalmente, Bom, feito isso, cadê, cadê? Imagem Tá aqui, essa aqui É, esta O que eu vou fazer? Eu vou modificar isso, na verdade eu vou saber o tamanho dela, né? 390 por 300 390 por 300, tá? Agora Cadê a foto? Essa daqui Vou pegar aqui 930 por 300 930 por 300 Ok Já está assim Agora eu vou salvar isso Vou duplicar aqui Slides Fotos Ok Agora está assim, ó Mas não dá para subir assim O que é preciso? Preciso desse site O link está aí na descrição do vídeo Você vai colocar aí, site para slides Vai estar aí na descrição do vídeo, sites para slides Às vezes, quando você Quando você for abrir ele aí, né? Vai aparecer isso daqui, ó Talvez apareça alguma propaganda E se não for, poxa, mas não está o mesmo formato É só você fechar ela Aí vai aparecer outro Aí você fecha de novo Tá beleza? Então vamos aqui, ó Está em imagem Então vou buscar a imagem É assim Esta daqui Agora eu vou aqui Open now Pode acontecer dele pedir para você Ver se você é um robô Ou alguma coisa assim E você tem que conferir Agora não Lembre-se dessas palavras que eu estou te falando Se tiver, você vai E confere, né? Que você não robou Coloca as palavras-chave que eles pedem Se não Bola para frente Então nós temos aqui Posso utilizar para URL HTML Né? Este formato aqui De URL E-mail Link Layout O que nós precisamos É deste daqui Link para layout Eu acho que é isso mesmo Vamos fazer um teste Não Antes de fazer este teste Nós temos que mudar Da com Preciso trocar esta imagem Vou pegar este daqui Copiar link Link address Copiei Cliquei Copiei link Address Vou vir aqui Em HTML Para não dar alguma coisa errada Eu vou salvar E recuperar Fazer loud Do modelo Lembrando que tudo isto daqui Já é um passo a passo Se você está vendo isto agora Tem como você ganhar dinheiro Com um blog Do começo ao fim Os links estão todos aí Na descrição do vídeo É só você ver E pronto Sem muita complicação Isso daqui é para você salvar O seu layout Se o HTML Se dá algum problema Algum erro Está tudo salvo E aí você pode recuperar depois E nós já avançamos bastante E não queremos que o nosso Blog dê algum problema Depois que fizemos isso Baixamos aqui o template Caso se der algum problema Eu cliquei ali em HTML Está carregando Espera um pouquinho Ok E está aqui Agora eu vou fazer Clicar em CTRL F E vai aparecer Esta página aqui Este negocinho aqui Então eu vou vir novamente aqui Vou clicar na imagem Copiar link E vamos modificar ela Vou clicar aqui Se não dá certo Volto de novo Copiar Ah, perdão É copiar a imagem Address Copiar endereço da imagem Ok, aqui está o endereço da imagem Então o que eu vou fazer agora Agora eu vou trocar Eu vou trocar este endereço E vou colocar Endereço desta imagem aqui Tá Espero que seja este daqui Desculpa Mas não tinha um tempo O que eu não fazia Mas eu acho que é este Vamos copiar E agora vamos colocar aqui Sim, vai ser este mesmo Salvar modelo E vamos ver como ficou Tem que salvar Tem que ir Está aparecendo aqui Vamos buscar a nossa Nossa imagem Não é esta Aí está Viu? Tamanho certinho Bacana Para você mudar isto daqui É o slide 2 Table Para você mudar este nome Basta você vir aqui E aqui está Onde está escrito estas coisas aqui Aqui você pode mudar E escrever o que você bem entender Aprender idiomas É muito fácil Agora Copa Que eu passei aqui Este daqui também eu posso tirar E você pode escrever Qualquer outra coisinha Ou simplesmente Não escreve nada Para deixar a imagem mais pura Vou deixar Vou tirar Salvar E vamos ver aqui Está aparecendo aqui Já atualizou E vamos buscar a nossa imagem Aí pronto Aprender idiomas É muito fácil agora Espero que vocês tenham entendido Gostado Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento Tá Vou clicar aqui Clicar em cima Vou vir copiar Address Voltar para cá Imagem Address Tira este Copia novamente Aperta Enter Aí vai E vocês vão substituir Esta daqui Fazendo o mesmo procedimento Aí vocês vão editar Uma outra fotinha Deixar no mesmo tamanho E trazer ela Para cá Né E aqui Você chegou aqui Neste momento aqui Nesta parte aqui E aí Agora O que é que fazer Open more Aí você vai clicar em Open more E começa o procedimento Tudo de novo Tá certo Lembrando que Se eles pedirem Alguma coisa Para você fazer De Quando você for Colocar a sua Puxar aqui Uma imagem Né E eles pedirem Alguma coisa Para ver se é um robô Você faz Pronto Ok E as vezes Eles pedem sim Ou não Deixa o like O que você achou Da explicação Gostou Boa Mais ou menos Preciso melhorar Qual é a sua dica Ou está excelente Estou explicando bem Detalhadamente Se não entendeu Volta novamente Mas o seu like O seu comentário O seu agradecimento É muito importante Dar uma olhada Em tantos tutoriais Que nós fizemos E é para te dar o melhor Para você Para você ter algo Com excelência Beleza Então até Próximo tutorial No próximo tutorial Você vai aprender Aí Depois dos slides Né Fez tudo bacaninha Nós vamos estar mudando O domínio Vai estar colocando O domínio Próprio Seu Personalizado E grátis Até mais Tchau 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 Tchau